Azar lembrar do que vivi horas atrás Um bom dia com rincor de outra noite Garganta seco, outro cigarro é tão humano E colocar tudo engavetado e bonitinho em seu lugar Pra vida ficar mais arrumada É tão humano comprar brinquedos com os quais não sabe brincar E sem motivo eu querer dividir o dia com alguém Nem sabe quem me deixa te despir Enquanto eu busco em ti tudo o que excede em mim Me esquece ao cair Porque meu próprio peso ajuda a me destruir Hoje não Amanhã talvez Quem precisa ser tão certo assim Porque saber onde ir sem saber Se vai voltar É tão humano mensurar o tempo, o amor, o cheiro da morena e o fermento E mesmo sem guardar, pedir, lembrar em mim Sobra tudo o que queiras Posso até tentar Entrar no mar de isolamento Sem guardar rancor, afeto ou lamento Então me deixa te despir Enquanto eu busco em ti tudo o que excede em mim Me esquece ao cair Me esquece ao cair Porque meu próprio peso ajuda a me destruir Hoje não Amanhã talvez Quem precisa ser tão certo assim Porque saber onde ir sem saber Se vai voltar Se vai voltar